Música Vós, a vez de chorar e queixar-vos, é o mundo a delegrar-se. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Se calhar esta verdade é uma das mais difíceis de aceitar em relação à vida cristã. Especialmente os mais novos, porque por definição carecem de experiência da vida. E ainda não foram desiludidos pelas falsas alegrias que oferecem ao mundo. Acham que é tudo fantástico. E então tenham essa ilusão que o mundo pode realmente dar-lhes esta felicidade que de facto ele pretende oferecer. E porque, pelo contrário, os cristãos se vêem tão austeros, tão tristes, tão pouco agradáveis de viver. Quando a gente é mais novo, pois acha que a vida vai ser mais ou menos com aqueles cruzeiros que a gente vê no Porto. E que estão lá, cheios de gente, a desfrutar de uma semana ou duas de viagem, no meio de todo o luxo de coisas. E que a vida é mais ou menos parecida a esta coisa. O que o mundo oferece. Banquete, assim, sempre vem, festas na noite, restaurantes, discotecas, tudo o que o mundo pode oferecer. E que parece, pois, de facto, muito atractivo. A gente vê aqueles barcos bonitos, cheios de luzes, etc., de música. E toda essa gente feliz já a deixar disto realmente dá uma imagem do que o mundo pretende oferecer como o ideal da vida. Mas podemos perguntar-nos, será que realmente este mundo é feliz? É uma boa pergunta. E para se poder respondê-la, é preciso responder uma primeira pergunta. Saber o que é a felicidade. Santo Tomás, de facto, vai dedicar várias questões na sua suma teológica. Vamos poder todas, obviamente, agora, sobre este assunto. Será que o homem procura ser feliz? Sim. Será que todos temos a mesma ideia em que consiste a felicidade? Não, obviamente. Então, todo homem quer ser feliz, mas a maioria dos homens vão colocar a sua felicidade em coisas que não são capazes de proporcionar a verdadeira felicidade. Então, para sabermos o que temos que fazer para sermos felizes, já que todos nós queremos, existem na Terra. Alguém que não goste, que não queira ser feliz, pois, então é preciso saber primeiro em que consiste a felicidade. E Santo Tomás vai-se dedicar a estudar essa questão da felicidade. O que faz que um ser qualquer é feliz? Boa pergunta, pois, se não sabemos o que queremos, pois, então vamos, obviamente, a errar pelos caminhos à procura de algo suscetível de encher a nossa alma, desse desejo de felicidade que todos nós temos. Então, o que é ser feliz? E Santo Tomás vai explicar, resumo, que a felicidade consiste na perfeição da natureza. E vai dar um exemplo muito simples. Por exemplo, a perfeição de uma casa é de ter todos aqueles elementos que compõem uma casa. Uma casa sem teto é incompleta, porquanto o arquiteto, quem manda fazer, não fica feliz. Por quê? Pois, falta algo essencial a esta casa. Uma vez que a casa teria todo o que é preciso para ser uma boa casa, que responda à perfeição da natureza do que é uma casa, então a gente é que fica feliz. Uma casa não é capaz de ficar feliz sozinha, mas o arquiteto, que há em faixas de vezes, finalmente, de dada a consciência nesta casa, pode ficar feliz, uma vez que tem todos aqueles elementos constitutivos da natureza de uma casa. E então o arquiteto vai cobrar o seu salário e pôr a descansa. E apenas quando ele termina de completar o que faz a perfeição dessa casa, que ele vai pôr a descansa. Então, essa felicidade, o arquiteto, vem da perfeição da sua alma. E assim é para todas as naturezas. São Tomás vai se perguntar até quando é que um ser inanimado, por exemplo, uma pedra, fica feliz. Bom, não é uma felicidade consciente, obviamente, não tem inteligência, não tem contato, não tem nada. Não tem sequer sensibilidade. Mas quando que há pedra, por exemplo, fica feliz. Vamos ver que uma pedra cai ou roda o tempo todo, há de ficar num lugar mais baixo. Uma vez que alcança o seu lugar mais baixo, já não pode mexer mais e então fica no mesmo sítio. Uma felicidade bastante básica. Não é a que pretendemos, mas a felicidade de um ser inanimado, como é uma pedra, consiste nisso. Descansar no sítio mais baixo. É bastante básico permitido. Vamos convenir nisso. Bom, os vegetais têm a sua própria felicidade quando eles conseguem. Depois vamos ver, quem trata de plantas sabe que as plantas, às vezes, dão-se bem num sítio e não no outro. Porque às vezes se crescem bem e outras vezes não. Então, quando a planta consegue todo o que precisar, por conta uma boa terra, adaptada à sua natureza, água e bastante sol, então ela está feliz. E então cresce bonita, etc. E vai produzir uma semente que permite a reprodução. Isto consiste à felicidade de um vegetal qualquer. Ou seja, a chegar à perfeição dele próprio, que é a reprodução. Depois, o animal vai acrescentar nisto. Tem também essa vida vegetativa. Mas o animal vai ter um elemento que as plantas, praticamente, não têm. Que é a vida sensível. Então, o cão, por exemplo, vai estar feliz. O gato está feliz quando está no colo do seu dono. E a ser acariciado. Então, vai ficar e ficaria horas e horas a fazer isto. O homem tem, obviamente, uma natureza. Além de ser um corpo físico. Além de ser uma criatura que tem vida vegetativa também. Além de ser um animal. Nós somos animais racionais. Ou seja, temos algo que distingue-nos completamente e essencialmente dos animais. Porquanto, nós, a nossa felicidade vai depender da nossa natureza. Assim como a pedra ficar feliz descansando no chão, pois nós vamos ficar felizes quando cumprimos a nossa natureza. E nós não podemos, obviamente, confrontar-nos com a felicidade que corresponde ao reino mineral, alguém no vegetal, alguém no vegetal ou a reino animal. Quem ficar feliz deitado no chão sem fazer nada o dia todo, pois tem a felicidade de pedra. Não passa disto. Pois é evidente que nós não podemos contentar-nos com ser feliz a maneira de uma pedra ou a maneira de um vegetal ou a maneira de um animal. Nós temos que ser felizes aperfeiçoando o que faz a nossa natureza, ou seja, a diferença essencial que há entre um animal, um simples animal e nós, que é a parte racional da nossa natureza. Mas não apenas isto. Porque nós também não somos apenas homens. Ou seja, criaturas racionais. Somos também filhos de Deus. Desde o nosso bautismo, há uma segunda natureza a que participamos, que é a natureza de Deus. Porquanto, a nossa alma foi como injetada com a natureza de Deus. E então, a nossa felicidade vai depender, por uma parte, de aperfeiçoar naturalmente a nossa natureza natural, mas também de aperfeiçoar aquela vida da graça santificante, que é uma participação da natureza de Deus. Essa perfeição natural e sobrenatural é que vai dar realmente uma felicidade ao homem. Logo, a nossa felicidade tem de ser racional, ou seja, diferente do animal, e deve ser espiritual, ou seja, diferente de seres que são apenas materiais, como a vida são apenas materiais. Nós somos filhos de Deus, herdeiros do céu e do herdeiros de filhos, porquanto temos de também conseguir esta felicidade. Ora, obviamente, o mundo mal oferece a possibilidade de satisfazer estes dois elementos constitutivos, que não são a natureza natural e sobrenatural. E então, ele vai oferecer, vai oferecer basicamente o que São Paulo, mesmo que São Pedro agora na epístola chama-se os desejos da carne, ou seja, a parte inferior da nossa natureza é que o mundo pode realmente satisfazer. E ele vai oferecer o facto de tudo e com profusão, com muita abundância, pois coisas que permitem satisfazer a parte inferior da nossa natureza, mas, por definição, é radicalmente incapaz de satisfazer a natureza humana como tal e, porquanto, é radicalmente incapaz de tornar-nos realmente felizes. Agora, vamos perguntar-nos, então, se do lado do mundo não há maneira de conseguir a felicidade, será que é do lado do cristão, pois somos capazes de ser felizes. Então, retomamos simplesmente o princípio que anunciamos. A felicidade é a perfeição. A perfeição da nossa natureza. Então, a natureza cultural vai envolver a redundância e também a natureza participada que nós temos em relação à nossa vocação sobrenatural. Aquela participação na natureza incrível de Deus. Ora, o ideal cristão consiste em duas coisas. Conhecer Deus, suma verdade, e amar Deus, suma mãe. Conhecer Deus, ou seja, utilizar a nossa inteligência. E a nossa inteligência foi feita para conhecer a essência das coisas. Se eu vou designar um bonito qualquer, este banco, por exemplo, a dizer só, isso é castanho. Vamos dizer assim, isso é, está castanho. Ou seja, é um acidente. Isso é uma cor, bom, muito bem, mas posso pintar o banco de branco, de vermelho, da cor que eu quiser. Então, não estou a dizer o que é esta coisa. Porque castanho pode haver mais coisas. Isso que me dá para tomar é, não sei, há muitas coisas castanhas. Ou seja, não me diz o que é esta coisa, a essência da coisa. E a minha inteligência não vai ficar feliz a chegar a conhecer qual a essência. Quando eu vou dizer, isto é um banco, então a gente sabe o que é esta coisa. Não apenas como está esta coisa, mas o que é a essência da coisa. E lá que a gente descansa, ah, está bom, é um banco, já sei de que se trata. Pois, então, obviamente, quanto maior a verdade, mais nobre, mais elevada, a verdade que nós vamos poder reconhecer, pois o maior também é a satisfação. Bom, a satisfação de saber que isto é um banco, bom, é melhor do que nada, mas não é muito grande. Quando já se trata-se de um ser por excelência, do próprio Deus, então, obviamente, a satisfação vai ser à medida do que é o próprio Deus. Ou seja, já está em medida. Então, a nossa felicidade vai ser, já no plano natural, mas, evidentemente, mais ainda no plano sobrenatural, com a fé que aperfeiçoar a nossa inteligência, pois vai ser de poder contemplar a essência do próprio Deus. Nosso Senhor, no Antigo Testamento, disse, Eu sou quem sou. Ou seja, o ser próprio é a definição que se pode dar de Deus, é o ser que é por si próprio. E, então, essa essência de Deus, é o bem da minha inteligência, por isso, é que tende a minha inteligência a querer conhecer isto. E é por isso também que, mesmo dentro das ciências humanas, há uma graduação, uma graduação. Ou seja, não é igual à física, que é à matemática, e à matemática, do que à filosofia, e à filosofia, do que à teologia. Mas, quanto mais se abstrai da matéria, por exemplo, o facto de ser um ser vivo, bom, um ser vivo é o objeto da biologia. Depois, um ser enquanto quantidade, apenas, é o objeto da matemática. A matemática não vai se importar se esse ser é vivo ou não é vivo, se é duro ou não, vai simplesmente considerá-lo como uma quantidade. E, então, vai estudar essa noção de quantidade e as relações que tem, os números entre elas, etc. Mas, obviamente, a ciência humana mais alta e a filosofia, especialmente a metafísica, vai considerar o ser enquanto ser, apenas. Não um ser matemático, não um ser biológico, não um ser físico, não um ser enquanto é, apenas. Então, a gente vê que são matérias que, de facto, são muito difíceis, que são muito abstratas, que, mas que satisfazem a nossa inteligência. Quando a gente estava no seminário, pois saem duas horas de metafísica com o cérebro a 50 graus, mais ou menos, mas com a satisfação de, ah, isto compreende alguma coisa. Então, a gente conhece, sabe o que são as coisas e descobre isto. Isso dá uma satisfação, obviamente, intelectual muito grande. Também, Deus, não é apenas o ser por excelência, mas é também o bem por excelência. Isso vai junto, ou seja, é amável o que é, e quanto mais é, mais amável é. Então, o sumo bem, que o bem da minha vontade, também é capaz, apenas, de preencher a minha vontade. A nossa vontade é uma faculdade, também, espiritual, que não se contenta com coisas materiais. Vão ficar todas, nem sequer contenta-se, com seres intelectuais criados, que também são limitados. A gente estuda matemáticas, bom, a gente se interessa com isto, eu nunca, mas, bom, compreendo que há pessoas que vão gostar de estudar isto, muito bem, mas também é limitado. Se a gente for usar muita matemática, pronto, mas não deixa de ser uma coisa limitada. Em cómio, Deus é, justamente, o sumo bem. E, então, todos os bens que há neste mundo, nós podemos amar, pois são bons, na medida em que são um reflexo, são uma faísca da bondade de Deus. Então, obviamente, o único bem que é capaz de preencher completamente a minha vontade, e, sobradamente, inclusive, eu e a bondade, assim como o único bem que é capaz de preencher a minha inteligência, e, sobradamente, é Deus na sua essência. Então, vemos que apenas Deus, e que realmente, Deus conhecido e amado, que é capaz de preencher o ideal da natureza humana, e, também, e, sobretudo, o ideal da nossa abução como filhos de Deus, partícipes da natureza de Deus pela graça santificante. Só que há um primeiro, que não temos de esquecer, que esta alma, que esta parte racional e espiritual do nosso ser, também habita um corpo, e um corpo que está ferido. Um corpo que tem, mesmo depois do bautismo, tem aquele foco da concupiscência, que vai puxar constantemente o nosso ideal para baixo. O nosso corpo está rebelde, está a querer coisas que vão impedir a realização da nossa perfeição. O nosso ideal, como homens e como cristãos, pois o corpo puxa constantemente para baixo. E, então, é preciso, sim, renunciar, fazer esforços, levar a nossa cruz, fazer penitência. Por quê? Para que o corpo não puxe para baixo. A nossa alma, simplesmente, é isto. Então, não temos de esquecer essas duas coisas. Se a gente faz penitência, se a gente fala em necessidade de levar a sua cruz, de renunciar-se a si próprio, como disse nosso Senhor Jesus Cristo, pois é justamente por isso. Para manter-nos na altura, a altura que nós devemos estar. Nós somos seres racionais e espirituais. Nós podemos, como quer o corpo sempre, viver ao nível animal ou até vegetal, como o corpo está a nos solicitar constantemente. e, então, nós temos de levantar o voo e de lutar contra aquela pesadez, aquela atracção da gravidade, pois que se exerce não apenas sobre o nosso corpo, mas, em forma parecida, exerce-se na nossa alma. E, então, essa penitência, essa renúncia, esse sacrifício, são necessários. Por isso, é o que nós vemos primeiro. Ah, gostaria também eu de embarcar naquele cruzeio. Mas, não. Sabemos que nós temos de ir no mar. Não é aquele cruzeiro bonito, que tem motorias, que tem tudo para que a vida seja fácil. A vida cristã é mesmo que o mar. Mas, o único, em que aquele cruzeio termina, mais ou menos como um titânio, só que a nossa barca, pois, com todo o esforço, etc., chega a bom porto. E isso é o que interessa. Porque viajar muito cómodo, até morrer nas águas geladas, lá do norte, não é muita interação. Então, em câmbio, por remar com dificuldades, com esforços, e chegar finalmente no bom porto, é isso que é realmente o que interessa. Então, o cristão se enxora. O cristão sempre faz penitência. O cristão sempre está em certa tristeza. Mas uma tristeza que está, ao mesmo tempo, iluminada pela esperança, e então a alegria, porque a esperança já é uma forma de possuir o fim que procuramos, que a visão é o gozo de ver Deus, pois já temos isto na esperança. E, aliás, já o temos na caridade. Essa caridade que é aquela amizade com Deus, nos faz já possuir o próprio Deus. De um modo bem perfeito, cá na Terra, obviamente. Mas que não é diferente, essencialmente, da possessão de Deus. Na outra vida, já sem ver, já sem nada que impeça o voo da alma para o seu Deus, condiciono e amado. Então, nós, obviamente, por enquanto, não é tão perfeito. Está assim com esses choros que estão misturados com risos, esses risos que estão aí com choros. Pois, na nossa vida, é mesmo assim. É uma mistura de tristeza para os pecados cometidos, para a necessidade de fazer penitência, para a renúncia, mas, ao mesmo tempo, habitar aquela tristeza por uma alegria bem grande. A alegria de saber que já tem o Deus na minha alma, que já está a caminho para entrar no céu. Então, é lá que vemos aquele engano gravíssimo no concílio Vaticano II e dessa nova religião que é saio dele. e que pretendeu-se que já não era preciso aquela parte de renunciar ao mundo. Descobriram que o mundo, finalmente, também era muito bom. Então, vamos poder navegar nesse cruzeiro, mas já não vai afundar nada. Vai diretamente para o céu. E vamos passar muito bem, muito com o mundo, em festas, alegrias, aleluias e tudo mais. E já não há necessidade de realmente fazer entrar a cruz na nossa vida. E é por isso que a missa, quando a gente pergunta para os jovens numa paróquia não muito longe daqui, pois, o que é a missa para vocês? É a festa de Jesus. Que bonito, não é? É melhor que essa soma muito maior do que a renovação incruenta do sacrifício da cruz. Essa é mais a usted. Mas, é uma mentira, é um engano. Então, temos aquela maravilha, entre aspas, de uma igreja que supostamente descobriu que pode transformar a barca de São Pedro num navio de cruzeiro, com festas e DJs e tudo mais que querem dar adentro e uma enorme festa. Se houver, tem vídeos a dar nojo na internet em que se transforma a Santa Missa numa festa qualquer, parece, pois, mais uma discoteca do que uma igreja. Então, temos uma falsa noção da religião, uma falsa noção da vida cristã, que evidentemente é bastante mais simpática. Mas, ao contrário do que a gente poderia pensar, em vez de atrair mais, especialmente os jovens, que supostamente todo aquilo está feito para atrair os jovens, há fugenda. Porquê? Porque a igreja sempre fica atrás. Sempre haverá alguém mais dotado, com mais dinheiro e com mais recursos para fazer festas mais divertidas. Aquelas cristotecas ou aquelas missas em que a gente não tem álcool, ou seja, então eu vou melhor na discoteca. Diz-te as discotecas àqueles que te organizavas supostamente pelas paróquias. E então, toda essa falsa ideia, longe de atrair as pessoas, ridiculiza a religião e faz as pessoas se afastarem e ir realmente onde a festa vai melhor, que é no mundo, que o mundo sabe muito bem organizar aquelas festas. Então, realmente, é uma engaura, uma fraude total, porque a realidade é que no século XXI, como no século V ou no terceiro ou qualquer época da igreja, é necessário mesmo para alcançarmos a verdadeira felicidade, é necessário aquela denúncia, aquela penitência, aquela tristeza para obtermos as verdadeiras alegrias. E é necessário fugir daquele engano do cruzeiro que termina afundando no mar e finalmente é uma condenação eterna. Essa é a realidade que nós temos de viver e de pregar para os outros. Então, a nossa alegria, como diz o Senhor, ninguém pode tirá-la de nós. Por quê? Mesmo nas perseguições, mesmo nas colúmias, mesmo na pobreza, mesmo isso. Porque a nossa alegria está fundamentada em Deus. É o próprio Deus, a possessão de Deus, ou é ser contemplado, e possuir Deus que vai realmente constituir a alegria do cristão já nesta vida. E, obviamente, de uma forma muito mais perfeita na alma. Estáis agora triste, mas o seu coração encher-se-á de alegria e essa alegria ninguém vai poder afirar a si e seja. Muito bem, Deus do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.